Para o que vocês estão fazendo? E presta bastante atenção nesse caso. Mais um, mais um caso, mais uma denúncia. O nome da médica Lorena Rosic volta ao noticiário. Uma mulher de 42 anos morreu depois de passar por um procedimento estético feito pela doutora Lorena Rosic. A família registrou uma ocorrência na polícia e cobra justiça. Francis Telles conta pra gente. No velório da enfermeira Gisele Dias da Silva Barros, de 42 anos, o sentimento é de dor. Quando ela entrou no centro cirúrgico, por volta de sete e meia da manhã, acho que se não me engano foi numa quarta-feira, ela me mandou mensagem. Ela disse, amiga, estou entrando no centro cirúrgico agora. Aí eu conversei, ela chorou, ela estava bem nervosa. Mas aí ela falou que assim que saísse do centro cirúrgico, o filho dela, que era o Igor, que ficou com ela, me responderia. Só que aí eu vi que foi dando uma hora da tarde, duas horas e nada de notícia da lista, porque ela entrou no centro cirúrgico sete e meia da manhã. Gisele foi submetida a uma lipoaspiração, quando começou a passar mal e teve uma parada cardíaca. Ela chegou a ser entubada e depois de uma semana recebeu alta. A família conta que a enfermeira estava fraca e sentindo falta de ar. Quando levou novamente já foi para o Santa Mônica, lá já foi imediatamente para o UTI, ficou entubada, deu parada cardíaca, ela deixou um casalzinho de gêmeos de quatro anos, né, muito triste, né, isso. E uma pessoa que era muito alegre, sabe, gostava de viver, custia a vida. Segundo os familiares, pelo procedimento estético, Gisele pagou 35 mil reais. Ela era casada e tinha quatro filhos, um de 22, um de 17 e um casal de gêmeos de quatro anos de idade. A família registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. É uma tristeza muito grande, né, que a minha mãe, ela entrou para realizar um sonho, né, para ela se sentir bem, sentir melhor o corpo, a aparência física, né, para a autoestima também dela melhorar, mas infelizmente, por intercorrência, não sei o que aconteceu. Ela teve parada cardíaca, pegou infecções, pegou pneumonia, pegou muitas coisas e ela ficou lutando pela vida dois meses, né. A médica que fez a cirurgia plástica de Gisele é a doutora Lorena Rosic, já denunciada por outras pacientes que tiveram problemas de saúde depois de procedimentos executados pela profissional. Uma delas, a técnica de enfermagem Joana Dark, em dezembro do ano passado. A mulher não teve resultado esperado e ficou com sequelas no corpo. A polícia já recebeu pelo menos quatro denúncias contra a cirurgia amplástica depois de procedimentos mal sucedidos. Ela chegou a ficar proibida de exercer a função pelo Conselho Regional de Medicina em Goiás, que já investiga a conduta da médica. No velório de Gisele, o marido contou que não queria que Gisele fizesse o procedimento, mas era um sonho dela. O filho da enfermeira conta que a mãe não foi bem assistida quando precisou da especialista. Ela não compareceu todos os dias, ela não deu assistência, ela não conversava com o meu irmão, que ele morava com a minha mãe. Então, eu creio que ela não foi uma profissional digna. Gisele sabia dos casos mal sucedidos realizados pela médica, mas, por serem conhecidas, resolveu fazer o procedimento. Elas trabalharam juntas no Hugo, né, com o negócio de ser amiga confiou. Nós esperamos que seja feita a justiça, uma averiguação, né, para ver esse caso e que seja feita a justiça. Se ela estiver devendo, né, se ela estiver realmente errada, que ela pague, porque foi uma vida.